Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma carne aqui, no disco de arado de novo O fogo já está bom Aquele esquenta rapidinho para poder pôr o óleo Para começar a fritar Hoje eu vou fazer ela frita Vou fazer ela frita Igual a gente fazia antigamente na roça Da gordura, vai fringando água para ela ficar mocinha Aqui tem costelinha, pernil, lombo e pedro A gente pode cortar do jeito que a gente quer, todo tipo de carne Vamos fritadinho Depois colocar o óleo Aqui como vai ser fritado, pode ficar com muito óleo E ela frita, separa a gordura direitinho e já separa a gordura da carne Aqui não precisa esperar esquentar bem, já pode colocar a carne que vai... Aqui pessoal, só tem sal, o tempero que eu vou colocar depois Daqui a pouco eu falo Tchau É E depois eu lavo ele para jogar ali, aí pessoal, vamos deixar chegar a pouco, daqui a pouco eu falo o tempero, que aqui tem só sal, por enquanto, pessoal, eu vou fazer o tempero, eu puxo só o sal na carne, aí lá, aí pessoal, eu vou bater ou fazer o tempero aqui, vou pôr na carne, eu vou pôr aqui, não bater na água não, bater com óleo, já fica, aqui lá pode mais óleo melhor, aqui tá a carne, aqui tem bastante óleo, aqui óleo, tem uns três cabeças, tem duas cebolas, aqui a gente chama pimenta bode, ó, copinho cheio, ó, aqui eu vou bater até ficar molinho não, até ficar fininho, não bater só dar uma quebrada mais ou menos, só quebrar um pouco. É isso aí, é só assim, ó, ficou grosso, não ficou fininho, vou colocar na carne. É isso aí pessoal, a forma da carne, tá? Agora vem com o tempero aqui ó, aí daí, daí a pouquinho eu já posso mexer, mexer a carne, aí já está começando a fritar tudo fundo, óleo, é isso aí, como já está ficando ó, a água da carne já está secando ó, já está ficando só a gordura, agora vai fritar ó, a água dela já secou, não coloquei nada de água ainda ó, agora mais vai, vai fritar ó, como ficou a carne, ó, fritinha já, foi secando a água, fui pingando a água, para dar uma cozinhada, agora sobrou só a gordura ó, ficou fritinha ó, ó a pele, maravilha, aí pessoal, tá beleza já, daqui a pouco vamos experimentar ela, se for beleza o tempero, isso aí, aí pessoal, aí compro com a carne ó, vamos dar uma experimentada nela, foi uma mandioquinha, minha esposa fez uma mandioca, ó a pele. A pele cheica fica molinha ó, as pelvinhas ómigas, Ó, beleza, com a joia mais gostosa. Então, obrigado a vocês, até o próximo, e se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele like para nós, por favor, para ajudar. Obrigado, até o próximo, se Deus quiser.